Acabou, acabou. Acabou mesmo. É fogo, não tem que acabar muito. Mas ele cai. Vai, ele cai. O que é que ele já desceu? O que ele vinha? É que ele já desceu? Ah, sim, tá bom. Vai lá. Que é aquilo, hein, cara? Cara, e é grande aqui, ó. É grande. Estranho. Sai dos pedaços, ó, tá vendo? Como se fosse um meteoro. Como se fosse um raqueado. Um equipamento também, ó. Tá rápido demais. Acabou, desintegrou. Sai só um rastro. Muito boa tarde. Saudações, terráqueos e terráqueas. Estamos aqui ao vivo com o Luneta Live de número 69. Eu sou a Jota Oliveira, repórter da Galileu. E hoje eu tenho convidados muito especiais. Esse é um programa especial. Já vou explicar porquê. Mas antes, deixa eu saudar aqui a Natália Favro. Oi, gente. Repórter. Que saudade. Muito tempo. Está de volta aqui a Nat para falar um pouco da matéria que ela assinou na edição de fevereiro da Galileu sobre planetários. Já falaremos mais sobre isso. E aqui ao meu lado esquerdo eu tenho o Gustavo Rojas. Oi, gente. Que já é figurinha carimbada aqui do Luneta. Está sempre com a gente. Gustavo é astrofísico da UFSCar. E ele vai falar um pouco daqui a pouco para a gente sobre os eventos da semana que vem no Céu da Semana aqui no Luneta. E diretamente de Petrópolis, Rio de Janeiro, com a gente temos aqui também hoje Marcelo de Sico, astrônomo do Observatório Nacional e coordenador da rede Exos de pesquisa de ciência cidadã sobre meteoros. Marcelo veio aqui para contar um pouco sobre esse vídeo que vocês acabaram de ver aí, abrindo o Luneta dessa semana. Foram vários registros, né, de, enfim, cinegrafistas amadores lá do Acre. No sábado passado passou pelos céus uma bola de fogo muito reluzente e descobriu-se depois, a equipe do Marcelo fez toda uma pesquisa e descobriu que era um pedaço de um foguete russo lançado no Cazaquistão que reentrou aqui no Acre. Mas a gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. Antes, deixa eu ver quem está entrando aqui. O Luiz Chavaslu está mandando boa noite. Boa noite, Luiz. Sônia Soller, Tainá Tapajós, Natália Oliveira, Tomás Parussolo. Bem-vindos, pessoal. Estou acompanhando tudo o que vocês falam aqui pelo meu celular. Então, mandem mensagens, comentários. Mandem a cidade de vocês. Quero saber de onde vocês são para eu poder mandar um abraço aí para vocês também. E, antes de começarmos os assuntos do dia, queria apresentar para vocês o fundo novo do Luneta. Olha só que bonito. Esse daqui é o aglomerado de Westerlund. E esse vai ser o novo fundo daqui para frente. A gente colocou ele hoje. É a primeira vez que a gente está usando ele aqui. Espero que vocês gostem. Eu achei que ficou bem bonito. Espero que vocês gostem também. Está lindo. Ficou muito bom. Muito bom o trabalho da arte da Galileu. É, obrigado para o Feu que coordenou isso daí. Todo o pessoal da arte da revista. E a gente vai melhorando ele aqui nos próximos episódios. Esse é só um teste, tá bom? E outra novidade muito legal que eu queria trazer para vocês aqui hoje também é a estreia do Grupo do Luneta no Facebook. Então, eu queria convidar todo mundo que estiver assistindo a gente aí agora que gosta, se interessa por astronomia, está aqui, enfim, já veio aqui nas outras sextas-feiras, se interessa por debater esses assuntos, entre lá no Grupo do Luneta. O link está aqui na descrição que é para o papo continuar depois da live. O papo não precisa terminar aqui. A gente continua conversando lá. E a gente experimenta, enfim, várias coisas que a gente consegue fazer no grupo e traz para cá também. E a gente vai testando isso. E é uma forma de contato mais próximo também que a gente pode ter aí com vocês. Convido o Gustavo para entrar no grupo, Marcelo para entrar no grupo. Vamos criar uma comunidade bacana aí para discutir os assuntos espaciais. Então, vamos começar, né, os assuntos de hoje. Vamos às pautas. Bom, quem não ouviu falar nessa semana sobre a tal da Super Lua Azul de Sangue, né? É. Que todo mundo ouviu falar. Foi muito falado. Saiu em todos os sites aí existentes e imagináveis. E eu fiz uma brincadeira. Eu gosto de trocar. Eu faço uma inversão. Eu falo que é a Super Lua de Sangue Azul. Que assim é uma lua nobre, né? É uma lua da aristocracia. Vocês viram essa Super Lua, pessoal? O que vocês acharam? Eu não vi, não. Não viu? Eu estava aqui em São Paulo já. Estava meio dublado. É, aqui em São Paulo é difícil. Sempre, nunca dá para ver. Marcelo, Petrópolis. Aí é um céu bonito, né? Como que estava a lua? Por que me pareça, aqui no nosso clima londrino, diretamente da serra, até que a lua ficou muito bonita, que o tempo abriu, mas a cor azul eu não vi, nem vermelho, nem rosa. Mas, a lua não deixa ele ser super por causa disso. É verdade. Ó, o pessoal tem bastante comentário, mandem perguntas também. Ó, o... Cláudia Kramer está falando lá de Hamburgo, Steph Bartieri, de Juiz de Fora, Cláudio Bosco, dá um salve para a Goiânia, salve Goiânia, Elis Sama, de Curitiba, Paraná, Yara Lourenço, de Araraquara, Natália Oliveira, de Brasília, Araruama, Rio de Janeiro, Tereza Cunha, legal. O Brasil inteiro aí acompanhando o Luneta. Bem-vindos, pessoal. Então, essa super lua aconteceu nessa quarta-feira, dia 31. Eu confesso que eu não fiquei tão empolgado assim, quanto muita gente ficou. Mas, enfim, é sempre interessante, né? De qualquer forma, foi uma coincidência rara, né, Gustavo? É, esses nomes aí, os astrômenos, para falar a verdade, não gostam muito, né? Não gostam muito, né? Que dá um... Aumenta muito a coisa, né? Porque a lua, como o Marcelo já comentou aí, estava cinza, como ela sempre foi, né? A não ser para quem estava na região do planeta, que pôde acompanhar o eclipse lunar, né? Daqui do Brasil. Que aqui no Brasil não deu. Não vimos, né? Mas quem estava ali no oeste dos Estados Unidos, quem estava no Pacífico, na Ásia, conseguiu ver o eclipse lunar, e aí, durante a fase total do eclipse, ela fica avermelhada. Sempre aconteceu isso, tá, gente? E aí, de um tempo para cá, uns 10, 20 anos para cá, que começou essa história de lua de sangue, né? Não tem sangue nenhum na história, só a coloração alaranjada, avermelhada, que todos os eclipses lunares totais apresentam. Sim. Então, quem... A gente não conseguiu ver agora, mas em julho, né? Dia 27 de julho, teremos, finalmente, um eclipse... Olha só. ...da lua visível do Brasil. A lua já vai aparecer no céu eclipsada, no comecinho da noite. Então, espero que seja uma noite aí, sem nuvem nenhuma, para que todo mundo possa acompanhar um eclipse lunar, que é uma coisa que é muito bonita de ver. É verdade. E a lua azul, né, é um nome também que é meio folclórico, e quer dizer simplesmente que é a segunda lua cheia de um mês. Exatamente. Geralmente, um mês tem só uma lua cheia, mas, às vezes, acontece de ter uma coincidência do calendário, de ter duas luas cheias no mesmo mês. Aconteceu agora em janeiro, vai acontecer de novo em março. Então, dia 31 de março tem lua azul de novo. Legal. E em fevereiro vai ter lua cheia? E zero lua cheia. Então, não tem nem que nome que dá. Ah, ou foi lua preta, lua negra, eu não sei, não sei o que comentar sobre isso. Mas, fevereiro não vai ter lua cheia, porque... Olha só, muito curto, né? Ficou duas em janeiro e duas em março, e, coitado, fevereiro... Está mal distribuída essas luas cheias aí. Chateada. Porque o aniversário em fevereiro a gente merece uma lua. É que o ciclo lunar, ele não dura exatamente a mesma quantidade de dias que o mês, né? Exatamente. 29 dias e meio. Exatamente. Esse é um intervalo entre uma lua cheia e outra, e os meses tem 30, 31 dias, fevereiro tem 28, 29. Então, acontecem essas coincidências. Para a lua ficar realmente azul, a gente tem que ter um monte de partícula na atmosfera, né? Por exemplo, megaerupções vulcânicas podem deixar a lua azul. Isso é um evento que é, esse sim, bastante raro, mas que já aconteceu, né? Acho que a última ocorrência mais recente foi uma vez em 1991, que teve uma erupção muito forte do Monte Pinatubo, lá nas Filipinas, e aí tem que ser um partículas somente de um tamanho, não pode ser partículas pequenas e grandes. Elas têm que ter o tamanho certo para filtrar a luz vermelha e só deixar passar a azul, e aí ela fica azulada. Então, é melhor, eu prefiro ver a lua cinza mesmo, né? Do que a azul pode ser meio perigosa. É verdade. Olha, a Cláudia Kramer, que eu comentei agora há pouco, ela falou que era de Hamburgo. Achei que era Hamburgo aqui no Rio Grande do Sul. Na Alemanha. É Hamburgo da Alemanha. Muito bom. É, então, boa noite de uma portuguesa de Fátima e moradora em Hamburgo, na Alemanha. Olha só, internacional aí. Abraço, um beijo para a Cláudia. Bom, então vamos falar dos eventos, já que falamos dessa semana, vamos falar dos eventos da semana que vem. O Céu da Semana aqui no Luneta, apresentado pelo Gustavo Rojas. Semana que vem, Gustavo, a gente vai ter aí Júpiter, Marte e Saturno, né? Aparecendo ao longo da semana. E a Lua minguante passando entre eles, não é isso? Isso, é. Os planetas e a Lua, eles ocupam sempre uma mesma faixa no céu, que é determinada aí pela eclítica, que é o caminho que o Sol faz no céu. E a gente, às vezes, chama isso de zodíaco também, que são onde estão as constelações aí, que todo mundo conhece por causa dos signos do horóscopo. Mas, enfim, os planetas sempre estão nessa faixa. Então, é normal da Lua passar ao lado dos planetas ao longo do mês. E isso é uma boa coisa para as pessoas aprenderem a localizar os planetas, que nem sempre é fácil de identificá-los no céu, porque eles têm uma aparência que é como se fosse de uma estrela. Então, nessa semana e no comecinho da semana que vem, a gente vai ter essa passagem da Lua ao lado dos planetas que estão visíveis. Então, primeiro é Júpiter. Júpiter já está aparecendo a uma da manhã. Está lá na região da constelação da Libra. E a Lua vai passar do lado dele dia 7. E dois dias depois, no dia 9, vai passar do lado de Marte. Marte é mais fácil de achar, um pouco mais fácil, porque ele é bem vermelhinho. Marte está lá no escorpião. E a Lua vai passar lá do lado dele no dia 7. E finalmente, no dia 9, perdão. Finalmente, dia 11, a Lua passa ao lado de Saturno. Então, já vai ser aí a chegada do Carnaval. O pessoal vai estar de folga. Quem ficar, voltar do baile aí de madrugada, dá uma olhada para o céu antes de amanhecer, lá para a região do leste, que vai ver esses três planetas e a Lua passando do ladinho deles. Muito legal. É, a gente vai ter Saturno aí do lado da Lua bem na noite do domingo de Carnaval, dia 11. Cai na folia, né? Cai na folia. Saturno vai estar lá, caindo na folia, junto com a gente e tal. Os bloquinhos. Mas aí na sexta que vem, a gente relembra vocês, para vocês não esquecerem também. Ó, vamos ver aqui a... O Eli Sama está falando que a Lua em Curitiba estava linda. Legal. A Milene Nogueira, querida Milene, está falando Cheguei, vamos ver as novidades dessa semana. Legal, Milene, seja bem-vinda. Bom, vamos falar então sobre os planetários do Brasil. É uma reportagem escrita pela Nat, na edição de fevereiro da revista Galileu, que é essa aqui que vocês estão vendo agora. A capa é um assunto muito importante sobre bullying, as marcas que o bullying deixa, não só em quem sofre o bullying, como também quem pratica, né? A gente analisou um monte de casos aí. O Felipe, que está comandando aqui, pilotando a live, a direção artística. Ele que escreveu, junto com a Carol Castro. E é uma reportagem muito interessante também. Convido todos a lerem. Ficou muito bonita a arte também. É, a arte é excelente. Ficou linda. Histórias de bullying do pessoal da redação. Da própria redação. Exatamente. A gente juntou um monte de casos e o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então é muito interessante. Mas a matéria dos planetários também ficou muito bonita. Olha só. Ficou linda, gente. A arte do estúdio Barla Vento. Ficou linda. O último a sair apaga a cúpula. Então, nessa reportagem, que eu tive a honra de editar, a Nath, ela explicou, ela fez uma apuração muito grande. Ela conversou com planetaristas do Brasil inteiro para conhecer melhor a situação dos planetários daqui do Brasil. Eles são muito importantes, mas eles não estão muito bem, né, Nath? Eles passam por muitas dificuldades. É, só um pouquinho antes foi curioso que, logo que eu cheguei na Galileu, julho, agosto do ano passado, eu falei, ah, Galileu, ciência, planetário. E aí eu fui conversar com a Andrea, fui conversar com a redação, e falei, ah, a gente não tem algo sobre o planetário. E aí eu queria entender, porque eu já tinha visitado algumas vezes, mas menor, criança, e não se fala muito sobre planetário. E eu entendia que eles eram importantes, falavam sobre astronomia. Eu falei, então, pera, quero entender como que funciona. Então, eu fiquei de agosto a novembro, dezembro, conversando com planetaristas. Essa foi uma apuração bem grande para entender como cada um funciona, quem investe, como são as sessões, quem produz os conteúdos. E aí a gente chegou nessa conclusão, que eles não estão numa situação boa, porque os planetários não existe uma regra ou uma política pública para a gestão deles. Cada um é administrado por um local. Então, alguns são de prefeituras, uns do estado, e alguns de universidades federais, e os particulares. Isso faz com que cada um, ah, eu vou administrar do jeito que eu quiser. E aí fica uma bagunça, infelizmente, entendeu? Às vezes são colocadas equipes que não são formadas na área de física ou astronomia, não tem relação com a área, não sabe administrar. E aí os planetários quebram, ficam com dívidas, são abandonados, ficam com equipamento velho. Então, a situação é bem crítica. Exatamente. E eu conversei com o Paulo Sobreira, que é diretor da Associação Brasileira de Planetários, a ABP, e ele falou que eles tentam pedir socorro para o governo federal. Só que não tem. O governo federal, quando vai lá o Ministério da Ciência e Tecnologia, fala, ah, não, tenta com um senador ou com um deputado tentar alguma coisa específica para ajudar o seu planetário. Só que é muito difícil, né, porque vai ajudar só um planetário. Existem alguns editais do CNPq para ajudar, mas nem sempre são os suficientes. Existem alguns projetos legais que foram feitos com a ajuda do CNPq. Por exemplo, o Planetário de Belém, que é o único planetário fixo da região norte inteira, ele tem um projeto que ele leva estudos de astronomia para o interior do Pará. É um estado muito grande, é um projeto muito legal. Eles pegam a equipe do Planetário, vão lá, e além de ensinar astronomia para as cidades do interior, eles ensinam para populações indígenas e eles também misturam conhecimento de astronomia nosso, que a gente tem, com conhecimento de astronomia dos indígenas. Então, é um projeto muito legal, que tem ajuda do CNPq, mas não é totalmente do CNPq. Lá, esse planetário fica na Universidade Estadual, então tem a ajuda da secretaria que administra o planetário. Então, é muito legal esse projeto, mas infelizmente a realidade é que nem todos têm essa ajuda, ou estão numa boa situação. Então, eu conversei bastante sobre isso, falei sobre os investimentos, a gente também fez um mapinha aqui, e no site da Galileu tem uma lista com todos os planetários que estão funcionando, os mais importantes de cada estado. Existem estados que não têm planetário, por exemplo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não têm nenhum fixo. Pode ter algum móvel ou não, mas se não me engano, não têm também. Então, é muito triste, porque eles são lugares muito importantes para você aprender astronomia. É verdade. Eu digo que lá foi quando eu tive o primeiro contato, porque quando você ainda é criancinha, você tem aula de ciências, mas você vai lá ver o céu, e aqui em São Paulo que o céu é poluído, você não enxerga muito. Então, assim, é um lugar muito importante para a gente, para a ciência, para a educação. Então, assim, foi muito bom fazer essa matéria, abrir essa minha mente. E com isso, até o Fernando Nascimento, que é diretor dos planetários aqui de São Paulo, que cidade de São Paulo tem dois. É o do Ibirapuera, que é o professor Aristóteles Orsini, e o do Carmo, que é o professor Acácio Ribérico. São poucas as cidades do Brasil que tem dois planetários. Inclusive, o terceiro está para abrir, né? Que é um planetário de iniciativa privada, só que ele está demorando para abrir. Ele foi anunciado, o projeto desse planetário, em 2013. Já é 2018, ele ainda... A alvenaria do planetário está pronta, mas ele não foi entregue porque precisa de investimento para comprar a cúpula, o equipamento, e isso é caro. São equipamentos caríssimos. E tem que importar. A Nath entrevistou também o diretor, o Gerson Francisco, desse planetário, e ele está falando que custa mais de 3 milhões de dólares para fazer tudo. Esse planetário vai ser perto da Avenida Paulista, lá na Rua Pamplona. Então, vocês imaginem, né? Se um planetário da iniciativa privada, no coração do maior centro financeiro da América Latina, está tendo dificuldades para terminar, né? Agora imagine em locais mais remotos, né? Que dependem de verba pública e tal, então é muito complicado. Então, pessoal que está acompanhando a gente, mandem aqui nos comentários se vocês já foram aos planetários, como foi a experiência de vocês, se vocês têm planetários nas cidades de vocês. Quero eu ver aqui o que vocês pensam sobre isso. Então, vamos ouvir dos nossos astrônomos que estão com a gente aqui hoje. Qual a importância dos planetários para a divulgação da astronomia? Qual a importância de investir, né? Da gente ter esse tipo de espaço para... funcionando e atualizado. Se o Marcelo quiser comentar primeiro, vai lá. Posso falar? Eu falo primeiro? Sim. Bom, eu tenho um carinho especial com planetários, porque a minha carreira astronômica começou quando eu era garoto, assim, pela, vamos dizer, pela paixão pela astronomia desde cedo. E o planetário da cidade do Rio de Janeiro foi fundamental para isso, para mim. Então, quando eu escuto esse problema dos planetários que estão passando, né? É muito triste, porque eles são espaços onde as pessoas podem ter contato com gastronomia, os seus primeiros passos na ciência, inclusive, porque o planetário, ele não é só um espaço da astronomia, ele é um espaço da ciência, porque ali você tem exposições, teatro, né? Ele tem um espaço para a comunidade, e é da comunidade, tem que ser assim para a comunidade, né? Então, o planetário, ele é um órgão fundamental para você disseminar o conhecimento da astronomia, né? Infelizmente, em nosso país, a gente ainda tem esse problema dos nossos condutores de políticas, né? Administradores das políticas públicas, principalmente, não tem ainda, não valorizam ainda a questão do ensino da ciência básica, né? Desde o início para as crianças, isso está, talvez, renascendo agora, começando agora, né? Um novo movimento, aí, principalmente, por causa do Facebook, as pessoas interagindo e querendo e desejando que isso aconteça, né? E eu espero que seja apenas, aí, um momento que estamos passando, aí, questão dos planetários, e que a gente possa dar força, né? E ele possa, realmente, vicejar e florescer como tem que ser, que é um espaço importantíssimo. E, principalmente, é um espaço que você pode rincar a ciência, a astronomia, junto com os clubes de astronomia amadora, que isso é fundamental. Fazer um convívio, né? E, ali, é um espaço de interação entre o profissional do planetário com os clubes de astronomia, e, ali, você faz um caldo que sempre é positivo. Muito legal. Olha, só, antes da gente continuar, queria mandar um beijo aqui, quem está assistindo a gente, acabou de entrar, a Julie. Ah, Julie! Julie, oi, Julie! Direto de Roma, olha só. Visita o planetário da Itália e conta pra gente. Beijo, Julie. Foi companheira da Nath, aqui na Galileu. Gustavo. É, eu compartilho, aí, a opinião do Marcelo. Eu me lembro, até hoje, a primeira vez que eu fui no planetário, que foi aqui em São Paulo, morava em Campinas, era criança, tinha uns oito anos, mais ou menos, e aí teve uma excursão escolar para o planetário da Praero. Nunca esqueço, porque, para a maioria das crianças, vai ser o primeiro contato que ela vai ter com astronomia, sem ser na sala de aula. E é uma coisa que realmente impressiona, né? Porque é uma simulação do céu, como ele realmente é, e não o céu que a gente vê nas cidades, né? E é algo imersivo, né? Isso. É uma realidade virtual, muito antes de se falar em realidade virtual, né? E isso é o planetário da década de 80 que eu fui, né? Hoje em dia, a tecnologia digital, né? Com filmes Full HD, você está dentro mesmo de onde você quiser. Com certeza. E, atualmente, você pode explorar até o espaço do planetário para outros temas sem ser de astronomia. Você pode usar, fazer uma viagem dentro do corpo humano, você pode... Exatamente. Então, o potencial é enorme, né? Tem a capacidade de atender, literalmente, milhares de pessoas todos os dias, mas no Brasil é isso que a reportagem da Natália está muito boa, viu, Natália? Parabéns, porque a realidade está muito bem descrita aí. Não tem planejamento, não tem política de continuidade, né? O que o político quer, muitas vezes, é inaugurar o prédio e depois fala, se vira, né? Então, também, um problema grave é até um pouco de politicagem, né? Muitas vezes, o político prefeito coloca no planetário a pessoa de confiança dele por troca de favores e, às vezes, não tem o mínimo conhecimento técnico e nem de gestão para tocar um planetário. Então, essa é uma das questões mais delicadas aí. A manutenção é muito cara, né? Tem equipamentos muito delicados. Precisa ter conhecimento técnico, além de conhecimento de astronomia, precisa ter o conhecimento técnico para saber, mexer, projetor, equipamento, porque cada planetário tem um projetor, um tipo de cúpula e isso influencia diretamente nas produções. Não é qualquer videozinho que você pode pegar e exibir, tem que ser uma produção específica para aquele equipamento. Isso demanda trabalho, demanda conhecimento também. E, às vezes, a pessoa não tem, vai lá e acaba ferrando. Mas é incrível, porque sempre que eu viajo para outros países, eu vou nos planetários. Quando eu acho um planetário numa cidade, eu vou visitar para ver como é e cada um é único, né? Cada um tem a sua característica, o seu projetor diferente, a sua geometria. E aqui no Brasil, nós temos planetários excelentes, né? Em várias capitais brasileiras, nós temos planetários incríveis, né? Só que, às vezes, as pessoas não sabem, né? A pessoa não frequenta e isso também acaba colaborando, né? Se fosse um espaço mais frequentado, mais aberto, que a comunidade se engajasse, né? Talvez não estivesse nessa situação tão complicada. Conversando com todos esses gestores, eles falaram, o público infantil, adolescente, escolar, acaba sendo o principal atualmente porque são as excursões. Mas a gente precisa deixar de ser só isso. O planetário oferece várias sessões, em alguns lugares são gratuitas, as sessões são bem baratas. Então, às vezes, vai num shopping, pra quê? Vai num planetário, vê uma sessão aí no carnaval, você não gosta de carnaval e quer fazer algo diferente? Vai no planetário. A gente fez essa lista que está lá no site da Galileu com planetários em várias cidades. Entra lá, faz um passeio diferente. E é um desafio dos planetários agora, 30, tem, desculpa, atrair outros públicos. Então, eles investem em produções diferentes, em observação do céu, eles investem em exposições, exibições. Então, é bem legal o trabalho que eles falam. E uma coisa que foi muito bacana conversando com os planetaristas, todos são muito apaixonados pelo que fazem e pelos planetários. Então, é muito bonito de se ver. Pra fazer a matéria, eu visitei aqui novamente o Planetário de São Paulo, eu participei de uma sessão, foi muito legal, é sensacional. E assim como o Gustavo, agora eu falei, nas minhas próximas viagens, eu também vou procurar planetário nos lugares pra conhecer, porque é muito legal. E aqui, eles mostravam o céu de São Paulo. Então, imagina, você viaja ver o céu de um lugar diferente, assim, incrível. André, só pra fechar e concluir também esse tema aí que a gente tá falando, que tem outro ponto muito importante que os planetários desempenham, que é a formação do educador em astronomia. Quantos alunos e estagiários você não proporciona quando você tem um planetário, né? De contato com a criança, contato com o adolescente. Como fazer a difusão e a educação em astronomia e ciência. Os planetários são excelentes espaços pra isso. Já tive diversos colegas que começaram a carreira como estagiários em planetário. Então, é um espaço muito importante pra astronomia e que deve ser realmente enfatizado sempre. Com certeza. É verdade mesmo. Ó, o Jean Araújo tá acompanhando a gente lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Abraço, pessoal, de Sete Lagoas. A Juliana Teixeira, que tá sempre aqui assistindo o Luneta também, tá perguntando se tá muito atrasada. Tá um pouquinho, Juliana, mas a gente tá falando agora sobre planetários. Depois que a live terminar, ela fica disponível na página da Galileu. Então, todo mundo que entrou depois, encontra lá o programa depois que ele sair do ar. E pode compartilhar. Não só pode, como deve, inclusive, por favor. Compartilhem o programa, contem pros amigos, pra vir cada vez mais gente aqui nos acompanhar. Essa reportagem, gente, ela é parte da nossa campanha Lute pela Ciência, que a Galileu lançou em dezembro do ano passado, que a gente vai publicar uma série de reportagens com esse viés de chamar a atenção da importância da ciência em diversas esferas e como é importante investir nisso, porque senão a coisa desanda, né? Já tá desandando. Exatamente. Então, tem que realmente lutar pra que não põe em risco todo esse investimento que já foi feito durante tanto tempo. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Então, parabéns, Nath, pela reportagem. Obrigada pela edição. Ficou incrível, gente. Tá linda. Obrigado de novo por ter vindo aqui, conversar com a gente, contar sobre essa sua experiência. Foi muito legal. Então, vamos passar para o próximo assunto do dia, que é um assunto bastante polêmico, devo confessar. Ele foi bastante comentado aí na mídia essa semana, bastante gente ouviu falar. É uma tal de uma estrela, uma estrela artificial. É a estrela da humanidade, né? Essa startup que lançou esse objeto curioso, esse artefato que vocês estão vendo agora, ela nomeou de Humanity Star. É a estrela da humanidade, é uma estrela que foi feita artificialmente, ou seja, ela é um satélite, ela foi colocada em órbita agora no final de janeiro pela startup aeroespacial Rocket Lab, que fica lá na Nova Zelândia, é a primeira startup do gênero de lá. Inclusive, eles estão fazendo um trabalho interessante, então, uma proposta aí de acessar o espaço por um preço muito barato, isso é bacana. Mas, essa tal dessa estrela aí, ela está dando o que falar, principalmente entre os astrônomos. Daqui a pouco a gente vai passar a palavra para eles aqui, falarem os problemas dessa iniciativa aí, que não são poucos. Mas, antes disso, só para vocês entenderem um pouco melhor, o que é esse negócio, né? É uma esfera geodésica, um formato geodésico. Inclusive, quando eu estava explicando para o Feu, que é o nosso editor de arte, ele não sabia o que era isso, e acho que muita gente também não sabe a palavra. É uma bola amassada, né? É, eu usei para ele uma referência que ele achou muito bacana, então, eu vou compartilhar aqui com vocês também. Ele é do formato de um dado de RPG. Então, aí, acho que fica mais fácil para os nerds que gostam do luneta aqui entenderem o que é um formato geodésico. Eu só chamo isso também de Buck Ball. Buck Ball, é. É uma esfera, né? Com 65 faces. São painéis que são muito reflexíveis. Eles refletem muito, são polidos, então, eles refletem muito a luz do Sol. Por isso que eles anunciaram que essa estrela seria uma das mais brilhantes do céu noturno. Ela está orbitando a Terra agora mesmo e qualquer um poderia ver a olho nu. Mas já tem alguns problemas nisso aí, daqui a pouco a gente vai falar também. Outra coisa também, um apelido que já foi dado aí para esse negócio, é quase uma bola de discoteca, né? Um espelho de discoteca. Até o Marcelo está falando que ele chamou de satélite baladeiro, né, Marcelo? O satélite baladeiro ou o satélite desembalo de sábado à noite. O desembalo de sábado à noite. Esse nome é maravilhoso. Exatamente, lá piscando no céu. Vejam só. E outro conceito aí que o pessoal está vendendo essa história e discutindo, aí a gente começa a entrar um pouco mais na problematização que eu queria discutir aqui, que estão chamando de grafite espacial. E é quase isso mesmo, né? Uma intervenção no céu noturno. Então, enquanto a Rocket Lab lançou essa Humanity Star com o papo de inspirar as pessoas a olharem para o céu, de proporcionar uma experiência coletiva para pessoas do planeta inteiro poderem observar o mesmo objeto, não sei o quê, tem um lado sombrio por trás. Mas, antes da gente falar desse lado, só para vocês entenderem ainda um pouco melhor essa história, ela foi inspirada em um grupo de satélites que já há alguns anos está em órbita, que são os satélites Iridium. Eles provocam os flares, né? Que são picos de brilho. Em determinadas posições que eles passam, eles refletem muito a luz do Sol e eles ficam brilhantes. Mas, a questão é que os satélites Iridium, eles têm um propósito. Eles não estão lá à toa. Eles não foram lançados só para ter esse brilhinho. E daí a gente entra justamente no cerne da questão, né? Essa Humanity Star, ela abre um precedente para que, de repente, daqui a alguns anos, num futuro meio Black Mirror, empresas lancem outdoors para a órbita e façam propaganda de seus produtos passando lá pelo céu. Um piscante, assim, um billboard no céu. Daí vocês imaginam o efeito disso para as observações astronômicas. Basicamente, a poluição luminosa migrando da superfície da Terra para o espaço. Então, se nas grandes cidades como São Paulo a gente não consegue ver estrela nenhuma, quase, imagine se esses grandes altidores e luzes forem para o céu. Então, contem para a gente agora o que vocês acham disso. André, essa questão do satélite, olha, acho que essa startup conseguiu o que queria. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. A questão é a seguinte, eu vou falar a opinião minha dos astrônomos em geral, que eu acho que também eles vão compartilhar do que eu acho. Eu acho que foi uma grande besteira que essa pessoa fez de lançar um satélite para fazer isso, né? Eu acho que não precisava ter sido feito dessa forma, entende? Acho que você tem outras maneiras de chamar atenção para o céu, para a exploração espacial. E não dessa maneira, né? De você simplesmente jogar um objeto muito luminoso, que vai atrapalhar alguns tipos de observações astronômicas, né? Acaba dificultando, né? E aí cria esse espaço, né? De você colocar um objeto em órbita com que finalidade, né? De se mostrar para todo mundo, fazer a propaganda da empresa, né? É a mesma coisa como eu vi na reportagem muito bem colocada. Quer dizer que a gente vai defender o céu, a gente vai botar um satélite luminoso para atrapalhar ver o céu. Quer dizer, se eu quero defender o urso polar, eu vou botar uma placa luminosa de LED no polo, no polo norte, proteja os ursos polares. Eu vou lá no Himalaia e coloco uma bandeira enorme, luminosa, proteja o conto de gelo das montanhas, né? Então, quer dizer, isso aí é uma atitude, eu acho que foi um pouco impensada. E eu sou realmente não favorável a esse tipo de atividade no espaço. Mas já está tão difícil a gente ver um céu estrelado, as estrelas ainda vamos colocar mais coisas, né? Para sujar esse céu. É, é verdade. Eu fiquei sabendo também do lançamento disso, até mesmo antes de você comentar comigo, né, André? E a primeira reação que eu tive foi, será que vai ser tão brilhante assim? Porque no site da empresa está falando que vai ser o objeto mais brilhante do céu noturno. Qualquer pessoa no mundo vai conseguir ver, né? E na hora eu fui conferir, né, para ver se realmente seria tão brilhante. Porque é uma bola que é pequena, né? A gente tem a imagem aí, o dono da empresa está segurando essa esfera, ela tem um metro e meio, mais ou menos, de diâmetro. E a estação espacial, que é possível ver, passando nos céus, né, com uma certa frequência, né, a olho nu, ela brilha bastante, ela atinge uma grívida de menos três, menos quatro, fica tão brilhante quanto o planeta Vênus. Só que ela tem vinte metros. É enorme. Então eu falei, como é que uma bolinha, que tem um metro e meio de diâmetro, tudo bem que ela é coberta, né, vai brilhar tanto assim, né? E aí, né, conferindo aí cálculos que outras pessoas fizeram, mostrou que não vai ser nem de perto o que essa empresa está falando. Ela falou, vai ser um objeto que vai ser visível, né, somente em céu relativamente escuro, vai ser a magnitude máxima dela, está calculada em torno de quatro, que é o brilho das estrelas mais fracas que você consegue ver de uma cidade, né, média, que nem São Carlos, onde eu moro, né, seria uma estrela muito fraquinha, né? Então, né, ou os caras exageraram, né, e fizeram aí uma propaganda enganosa, marketing, né? Ou eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim. Ou talvez as duas coisas. Sim. Então, né, realmente é... Eu acho, assim, que não vai atrapalhar as observações e essa coisa em particular, até porque a estrela só fica visível, né, somente aí após o pôr do sol e antes do sol nascer, só quando a luz do sol está iluminando ainda e aqui na Terra ainda está de noite já. Sim. Então, não vai... E também essa órbita, ela vai... É instável. Sim. Essa bolinha vai cair daqui a uns seis meses, nove meses. Não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Tá? Mas o problema é justamente esse que você levantou, né? Se isso virar uma tendência, né, se virar e tá, todo mundo vai querer botar a sua marca lá no céu, esse que é realmente a coisa que está preocupando. Essa é a questão. Abre um precedente. É. Esse é o problema. Uma dúvida. Se o lançamento teve o apoio do governo da Nova Zelândia, de alguma instituição... É uma iniciativa 100% privada. Qualquer um, então, pode mandar o que quiser para o espaço? Tem alguma regulação, né, né? As agências espaciais e tal, de aviação civil, no caso do Brasil, a gente tem que avisar. Eles regulam. Mas eles aprovam a carga. Não é tão difícil, né? Aprovar uma carga... Eu imagino que não é. Tanto que aprovaram essa, né? Mas esse que é o caso, né? Não exatamente esse caso em si, que parece que é realmente uma coisa que foi muito alardeada, mas que não vai ser tão brilhante, mas se todo mundo cair nessa, pode. Aí sim começa a ficar preocupante e pode realmente interferir aí na observação dos astrônomos, né? A gente já tem que ir para o meio do deserto, local inacessível para conseguir fazer as pesquisas. Mas imagina se, então, começam a vir... Os astrônomos estão cada vez mais virando ermitões, né? Quase. Tem que ir lá para o deserto, para a montanha, para observar. Exatamente. Se isso se disseminar, daqui a pouco, da Terra, aqui do solo, não vai mais dar para fazer observação astronômica. Só com objetos, com instrumentos espaciais. O que, enfim, dificulta demais as pesquisas, né? Olha, o pessoal que está falando, a Juliana Teixeira, não está conseguindo assistir. Estou falando que travou de um jeito que não volta. Poxa, Juliana, se tiver mais alguém aí que está... Passando por isso também, tenta fechar a live e abrir de novo. Porque, às vezes, volta. E a Adriana também. Aconteceu a mesma coisa. E que ela está falando que não recebe a notificação quando a live começa. Isso é um problema, Facebook. Ajuda a gente. Poxa, Zuc. Então, por isso, esse é um dos motivos que eu convido todos a entrarem no grupo do Luneta. Porque lá vocês vão receber a notificação. Quando começar a live, eu posto ela lá e daí todos vão ficar sabendo. Vocês não vão perder mais um Luneta. Então, o link está aqui na descrição. Entrem no grupo para a gente continuar o papo por lá. Então, é isso o problema da Humanity Star. Espero que tenha ficado claro como esse assunto não é tão oba-oba quanto o pessoal acha. Ou que bonitinho uma estrelinha artificial em órbita. Não. Espera lá. Vamos entender o que isso pode resultar, né? Se virar uma tendência. Ainda mais agora, nesse momento histórico, onde a gente vê muitas empresas, startups avançando vorazmente para explorar comercialmente o espaço. Então, daqui um pouco para, enfim, agências de publicidade quererem fazer a mesma coisa, não vai demorar muito, né? O custo de acesso, como eu falei agora há pouco, como a Rocket Lab está fazendo, para lançar coisas está caindo cada vez mais. Então, está ficando mais fácil. Então, é preocupante. Então, vamos para o próximo assunto de hoje. Hoje a live está muito voltada aqui para a astronautica, satélites, que é muito interessante também, né? Além das pesquisas astronômicas. Vamos comentar aqui uma efeméride muito importante que aconteceu essa semana. A gente falou, há uns meses atrás, quando completou o aniversário de lançamento do Sputnik 1, que seis décadas, né? 60 anos. Essa semana foi a resposta dos Estados Unidos ao lançamento do Sputnik pela União Soviética. Então, na noite de 31 de janeiro de 1958, os Estados Unidos entravam oficialmente de cabeça na era espacial. Eles lançaram o primeiro satélite deles, vocês estão vendo aí o lançamento, que é o Explorer 1. E esse foi o primeiro satélite lançado pelos Estados Unidos. Foi, como eu falei, uma resposta aos avanços ali da União Soviética. Poucos meses antes, em outubro e em novembro, eles lançaram dois Sputniks, né? O segundo, inclusive, com o primeiro ser vivo, que foi a Leica. Então, eles estavam muito ali sob pressão. A União Soviética tinha mostrado que eles realmente estavam com um poderio tecnológico preocupante. E, então, os Estados Unidos responderam com o lançamento desse satélite. Em dezembro daquele ano, então, um mês antes, eles tentaram lançar um satélite que explodiu. Então, você imagina, era mais pressão ainda para esse dar certo, né? Então, depois do lançamento, sete minutos e meio depois, ele entrou em órbita. Vocês estão vendo aí imagens históricas. É um programa lá do Exército dos Estados Unidos, que eles publicaram na época, né? Eles, na TV, passou na TV, imagens ali de 58. E daí ele entrou em órbita, deu tudo certo, foi um sucesso dessa vez. E o interessante é que ele não foi só uma demonstração tecnológica, né? Ele também tinha instrumento científico a bordo dele. Durante quatro meses, os instrumentos a bordo do Explorer 1, eles coletaram dados para medir temperatura, estudar micrometeoritos, raios cósmicos e radiação de alta energia lá na órbita da Terra. Inclusive, um dos cientistas que estavam por trás da equipe que comandaram esse satélite era o físico James Van Allen, da Universidade de Iowa. E ele estudou os raios cósmicos e foi a primeira grande descoberta científica da era espacial. Ele descobriu o cinturão de Van Allen com os dados desse satélite, né? Então, expliquem para a gente um pouco o que é esse cinturão de Van Allen. Vamos lá? Bem, deixa eu... Vai lá, Gustavo. Pode ser. Então, o cinturão de Van Allen é uma região aí, né, na vizinhança da Terra, relativamente próximo da superfície, onde tem uma concentração muito grande de partículas, né? Partículas eletricamente carregadas, prótons e elétrons, que estão ali confinadas pelo campo magnético terrestre, tá? Isso, eu não me recordo agora exatamente da altura, talvez o Marcelo se lembrar, mas é uma altitude aí de vários milhares de quilômetros. Sim. Ou seja... É bem grande, bem distante. Bem distante. Então, por exemplo, a estação espacial e a maioria dos satélites que orbitam a Terra, eles estão ainda embaixo, né, do cinturão. 400 quilômetros, mais ou menos. É, isso é a altura da estação espacial, né? Pô, são centenas de quilômetros. Sim. O cinturão está a milhares e milhares de quilômetros. Sim. Mas, por exemplo, para ir para a Lua ou qualquer outro local, você tem que atravessar esses cinturões. Sim. E foi uma descoberta importante. Então, quando a gente estava falando lá da Humanity Star, poxa, eles poderiam ter levado um instrumento científico, algum experimento. Um satélite fútil, né? É, exatamente. E, então, foi muito, né, importante essa descoberta, né, essa, o que os Estados Unidos fez bem no início da, aí, da corrida espacial, de estudar, né, o ambiente, porque eles já estavam pensando também, né, que o próximo passo seria, né, seres humanos aí no espaço. Então, tem que conhecer o ambiente, as condições, para que não corresse o menor risco possível. É verdade. Então, esse marcou o início de uma longa história aí da NASA de descobertas científicas importantíssimas. Essa foi a primeira grande descoberta que eles fizeram e, desde então, não pararam de fazer, né? Então, é bem interessante essa, essa efeméride que a gente teve essa semana. É, bom, então, vamos, já que estamos falando em satélites, vamos falar também de um outro satélite que foi encontrado, esse, inclusive, ele estava perdido, desde 2010, ele foi declarado perdido, mentira, desde 2005, não, são 13 anos, não foi 2010. É o satélite IMAGE da NASA, ele foi localizado por um astrônomo amador, vejam só, o Scott Tiley, ele, enfim, passa o tempo livre que ele tem procurando os sinais de satélites, né, escutando lá o céu e vendo os sinais que vêm. E ele estava, especificamente, tentando achar o tal do Zuma, aquele satélite secreto lançado pelos militares dos Estados Unidos, foi dado como perdido também, deu maior bafafá, o pessoal acha que ele não conseguiu entrar em órbita e ninguém sabe muito bem o que ele faz, enfim, tem muito mistério em volta disso. Ele estava procurando esse satélite para saber se ele está em órbita ou não. Eu acho que ele está, eu acho que essa história foi para desquistar a gente, eu acho que ele está funcionando direitinho. Exatamente. E ele acabou encontrando o IMAGE, que estava lá apagadinho. Esse IMAGE, ele é interessante porque ele estuda a magnetosfera da Terra, então ele estuda as interações das partículas carregadas que vêm do Sol e se chocam contra a nossa atmosfera. E ele foi o melhor satélite já lançado para fazer esse tipo de estudo, né? E ele foi dado como perdido, morto e tal, desde ali do Natal de 2005. E a NASA desistiu dele, ele custou 150 milhões de dólares, então não é baratinho. Tem caro para desistir, né? É, exatamente. E ele estava lá quietinho. E na verdade o que aconteceu, o que os pesquisadores acreditam que tenha acontecido, que de tempos em tempos ele passa por áreas sombreadas, né? A órbita dele deixa ele por muito tempo sem receber a luz do Sol. E ele tem painéis solares, então ele fica apagado por um tempo. E inclusive depois que ele apaga, ele reinicia quando volta a energia. E daí quando ele reinicia, ele liga de novo. Então pode ter sido pouco depois desse processo que ele mandou uns sinais lá e o astrônomo amador conseguiu captar esses sinais. E daí ele avisou a equipe da NASA lá e da Universidade Johns Hopkins que controlava o satélite. E vocês imaginam, né? O pessoal ficou tudo louco. Um satélite que você comandava, que você achava que estava perdido. Já tinha desistido e de repente ele renasceu. Agora eles estão tentando enlouquecidamente contatar esse satélite, pegar os sinais. Eles estão estabelecendo um contato com o satélite, mas ainda não conseguiram reativar ele. Ainda pode durar algumas semanas esse processo. Achei bem bacana essa história, né? Com certeza. Isso aí está linkado aí à questão que o Gustavo bem explicou sobre o cinturão de Van Halen. Você estudar a magnetosfera, que tem relação com o cinturão. Por causa das partículas, elas têm carga, então elas são atraídas. E esse cinturão nos protege da radiação solar. E é importante notar que o cinturão de Van Halen expande, ele diminui. Ele é um cinturão que faz um balé. E hoje em dia existe uma grande preocupação, páginas, pelas seguradoras, quanto à prevenção de explosões solares. Porque elas estão causando prejuízos de milhões de dólares nas redes elétricas, equipamentos eletrônicos. Então, estudo da magnetosfera, estudo do cinturão de Van Halen, que está relacionado ao estudo do sol, estudo de explosão solares, que está relacionado à economia, exatamente pela prevenção disso. Então, hoje existem muitos estudos de como você fazer uma prevenção e você fazer uma predição de que vai ocorrer uma explosão solar e aí você se proteger ou desligar alguma usina, enfim. E esses satélites, como o IMAG, eles são importantes exatamente por causa disso. Para gerar dados que você possa ter, então, depois do modelo de previsão. Tem toda uma área aí na astrofísica que ela está ganhando cada vez mais evidência, que é o clima espacial, né? Exatamente. É tudo isso aí. Eu queria destacar também a contribuição dos amadores. A astronomia é uma das ciências que tem uma contribuição muito importante de amadores e, nesse caso aí, foi um astronomo amador que é o hobby dele ficar escutando satélites, tentar achar satélites espiões e aí ele acabou achando um satélite que quem lançou já tinha dado como o caso perdido. Então, foi muito legal isso, de mostrar essa contribuição que um cidadão comum pode dar. Então, acho que isso desmistifica um pouco. Muita gente fala que a NASA esconde as coisas. É como se a ciência fosse uma sociedade secreta. Iluminati. Por isso também que são importantes planetários, para as pessoas começarem a se interessar por astronomia e ir lá observarem. É. Não, mas é efeméride. Só que é uma efeméride triste. É a morte de um, exatamente, um rádio amador. Não sei se você vai falar sobre isso aí. Que faleceu. Ele foi, me parece, a primeira pessoa, o civil, uma amador, a lançar um satélite no espaço chamado Dove. E ele ficava transmitindo mensagem de paz, né? À medida que ele ia optando a terra e ele faleceu, se eu não me engano, no início da semana ou foi na semana passada, né? Que houve a passagem dele. E é uma pessoa que a gente tem que lembrar. E é um brasileiro. Com certeza. A história dele é muito bonita. A gente vai escrever algo, sim, aqui na revista. Não vamos deixar passar batido, não. Esses grandes brasileiros que de tempos em tempos aparecem, né? Bom, então vamos passar para o próximo assunto da live de hoje, que é o assunto principal que a gente abriu aí a transmissão, que foi o meteoro lá do Acre, que impressionou muita gente, deixou muita gente assustada. O pessoal lá não estava entendendo o que estava acontecendo, o que era aquilo no céu. Muita gente ficou com medo, achou que era asteroide, que ia bater na terra. Enfim, teve gente que já começou a falar que era OVNI. Disco voador. Eu até escrevi sobre isso lá no site da Galileu. O link, inclusive, está aqui na descrição, para quem quiser se informar melhor depois. Eu brinquei que só faltou falarem que era o Bruno Borges, né? O menino do Acre. Voando para encontrar o Giordano Bruno lá no céu, né? Por que não? Só faltou isso. Pessoal doidinho. Mas, enfim, das contas, o que se descobriu, graças muito em parte ao estudo do Marcelo e da equipe dele, que foi um pedaço de um foguete russo, como eu adiantei no início da live, lançado lá do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, no final de dezembro de 2017. Olha lá em cima! Agora na atmosfera, tem algumas imagens aí dos astrônomos, astrônomos não, enfim, dos cinegrafistas amadores que registraram esse fenômeno, as testemunhas oculares dessa bola de fogo lá no Acre. Esse foguete russo, ele lançou o primeiro satélite angolano, que já chegou ao espaço, que foi o Angosat 1, que é um satélite de telecomunicações, né? Ele vai abranger todo ali o continente africano. Ele é geoestacionário também, naquele cinturão a 36 mil quilômetros da Terra, que fica parado num único ponto. O Brasil recentemente também lançou seu primeiro satélite geoestacionário. Mas esse pedaço desse foguete, ele acabou reentrando aqui no Acre, seguindo ali numa trajetória rumo ao Peru, no sábado à noite, sábado dia 27 de janeiro, às 18h32, 6h32 da tarde, hora local do Acre, 9h32 de Brasília. Então, o pessoal ali das cidades em volta, Rio Branco, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, ficou muito assustado, né? Como eu falei, não sabiam o que era aquela bola de fogo no céu. E realmente é uma imagem que assusta, né? Quando você vê, de repente, você fica impressionado. Com certeza, no passado, isso inspirou muitos mitos, né? O pessoal vê, já acha que é Deus, diz não sei o quê. Então, isso realmente dispara a fertilidade da imaginação humana, esse tipo de coisa. Enfim, o Marcelo acabou localizando ali, recebendo, né? Como eu falei, ele é coordenador do Exos, que é uma rede que tem estações em vários observatórios do Brasil, com câmeras, para monitorar meteoros. Conta também com cientistas cidadãos. E eles começaram a receber relatos desse avistamento. Começou a sair na imprensa local também, lá do Acre, umas informações meio desencontradas. E aí, vocês passaram a madrugada inteira, né? De sábado para domingo, quase estudando. Então, conta para a gente como é que foi essa pesquisa, o que vocês descobriram? Oi, André. Foi realmente um assunto muito interessante, viu? Eu vou contar a história do início. É que nós já acompanhávamos, né? As reentradas de satélites. E dois dias antes, a gente já sabia que tinham a possibilidade da reentrada dele, né? Desse SRLB, algum número que eu não lembro agora de cabeça, né? Que é a parte do segundo estágio do foguete Zende que lançou o satélite, né? E aí, o nosso grupo está sempre em contato. Aí nós recebemos a informação que havia sido avistado no Acre, uma bola de fogo, né? Um bólico, um meteoro muito grande. E aí, a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Para investigar, porque a nossa rede é uma rede voluntária, colaborativa, né? Disse exatamente como o Gustavo falou, nós somos amadores, pessoas extremamente ligadas e que gostam do assunto. Então, a gente começou a trabalhar, né? E aí já havia essa suspeita de que fosse despassar. Inclusive, um professor de uma federal de lá já havia também levantado essa hipótese. Mas, como a gente trabalha com ciência, a gente não pode afirmar nada se a gente não tem aí os indícios, né? Que possam matar a charada. Então, a gente começou a passar a madrugada aí recebendo os vídeos e conversando com jornalistas. Eu mesmo fui dormir às quatro da manhã. E quando, então, nós tivemos a confirmação que exatamente o que havia ocorrido ali no Acre, ali na região do Peru, Acre, um pouco da Bolívia, era que foi a reentrada do satélite, de uma parte do estágio do foguete russo, né? Que já havia essa previsão, né? Ele penetrou ali a mais ou menos uma altura de 120 quilômetros de altura. Ele começou a queimar, ele foi reentrando, né? E ele foi caindo em queda livre, ele foi vindo em queda livre, né? É uma velocidade mais baixa do que, usualmente, os meteoros são. Então, esses são indicativos, né? Que a gente começa a ter de que não é um fenômeno natural, mas um fenômeno astrocial que está acontecendo. É uma reentrada mais lenta, né? Ele fica mais tempo pegando a ferro ali. O meteoro é mais rápido. Dependendo do ângulo que ele entra, né? Ele já vai arrasando, né? Ele já vai indo mais distante, né? E aí, o grupo trabalhando todo, levantando dados, a gente discutindo. Aí, chegamos à conclusão que, realmente, era o que a gente pensava desde o início, né? E aí, foi isso tudo que aconteceu, resumidamente, numa madrugada inteira. Muito legal. Muito bacana. E, inclusive, poucos dias depois, o pessoal lá no Peru, na cidade de Puno, que fica às margens ali do lago Titicaca, eles localizaram o tanque do foguete, que vocês estão vendo ali. A gente trouxe o vídeo também, o segundo vídeo que tem aqui, mostra essas imagens que foram feitas lá no Peru. A gente pegou o Exos, postou no canal deles no YouTube, e a gente está retransmitindo aqui. E vocês estão vendo essa bola? É uma bola de ferro que pesa, mais ou menos, uns 40 quilos. Ela tem 3 metros de diâmetro, então, não é qualquer bolinha. Imagina se isso cai no telhado de uma casa. Imagina o estrago que não faria. Poderia até matar gente, né? Inclusive, foi o que eu conversei com o Marcelo essa semana, uns dias atrás, e ele realmente chamou atenção para esse aspecto, né? Essa reentrada e tal, chama, enfim, levanta aí a discussão em torno do lixo espacial, que é um problema que está ficando cada vez mais grave e preocupante, com o maior número de lançamentos, o maior número de satélites em órbita, pode chegar num ponto que essa situação se torna insustentável, né, Marcelo? É, André, porque você tem o seguinte, quando você faz um projeto de lançar um satélite, é um projeto complexo. Você tem não só o direito ali da esfera particular, mas você tem o direito público, internacional público, dos países, porque a órbita, ela é um bem da humanidade, né? Por exemplo, a órbita estacionária, ela é um bem da humanidade. Eu não tenho o direito àquela órbita. Eu coloco um satélite lá, mas ele não é meu. É que nem o espectro de transmissão de rádio e TV. Exatamente. Ele não é uma propriedade, e ele é um bem exaurível. Vai ter uma hora que a órbita é geostacionária, já vai estar tudo completo, e você não vai... E aí, se eu coloquei um satélite lá, e um concorrente meu vai querer colocar, ele vai dizer, olha, por que ele pode e eu não posso? Isso já é... São outras discussões que existem nessa esfera do direito espacial. O pessoal chama de Space Law. E aí acontece o seguinte, hoje em dia você tem os tratados, são inclusive tratados antigos, que o Brasil é signatário desse tratado, se eu não me engano, até onde eu sei, é signatário, né? Inclusive o Brasil, ele tem uma participação ativa nesse estudo do direito espacial muito grande. A gente tem a Sociedade Brasileira de Direito Aeroespacial, que trata desses assuntos, com o Congresso já... Enfim, tem o professor José Monserrat, que é um dos maiores especialistas do mundo em direito espacial, que é um brasileiro, que sabe profundamente esse assunto. Sabe mesmo. E aí ocorre o seguinte, André, você tem a questão de colocar um satélite lá, e esse satélite, um dia ele vai se extinguir, ele vai parar de funcionar e vai virar um lixo. Ou você pode colocá-lo numa órbita, que a gente chama de órbita cemitério, você manda ele embora, ele vai ficar lá milhares de anos, né? Ou você manda esse satélite, ou pedaços que estão por ali, que você sabe que vão ficar pedaços, você já projeta ele para reentrar. No caso desse, como é um satélite que foi geostacionário, mas o que lançou ele, é o segundo estágio que se soltou, ele foi, propositalmente, ele foi ficando numa, a gente chama de órbita baixa, né? E aí ele foi projetado para justamente ficar no máximo 30 dias no espaço e queimar na atmosfera. E os tratados dizem que quando você faz essa proposta de queimar o lixo, você tem que jogar ou no mar, né? Ou, se eu não me engano, numa área descampada própria para isso. O que claramente não foi o caso. E aí, de quem é a responsabilidade? É do russo? É de Angola? Como é que fica se, de repente, esse pedaço machucou alguém? Sim. Matou algum gado, né? Ou sujou o meio ambiente? Porque esses objetos, eles têm, às vezes, um material que pode contaminar o chão, a gente não sabe, né? Então, você vê como a riqueza do problema, ele cresce. Com certeza. Não só pela entrada, né? Porque é um espetáculo bonito e assustador, mas vai muito mais além do que um espetáculo assustador. Você tem aí uma questão que é de meio ambiente, proteção da propriedade, né? Até onde pode uma empresa lançar um satélite? Até onde pode ela realmente ter esse direito, de repente, pegar o lixo e jogar em cima da sua área? Claro. Inclusive, o Marcelo comentou sobre o José Monserrat. Eu entrevistei ele, né? Esse grande jurista aí nessa área espacial, para essa reportagem que a gente publicou no site da Galileu. Depois dei uma lida lá, que eu explico bastante essa questão. E ele me falou umas coisas bem interessantes de direito, assim, analisando esse caso sobre o ponto de vista do direito, né? Ele estava contando que teve um tratado lá de 1972, que a ONU criou, que regula essa questão do lixo espacial. Então, vocês imaginem, desde então não houve nenhum grande acordo tratado sobre esse assunto, né? Então, esse foi um dos pontos que o Monserrat mais chamou a atenção, que é um problema que ele nunca foi realmente atacado, assim, nunca foi levado tão a sério. E isso tem muitos interesses econômicos, principalmente comerciais, por trás. Que as nações mais poluidoras do espaço são justamente as mais ricas e desenvolvidas. Então, é... E você não vai querer que eles tomem uma atitude, né? Então, eles fazem ali uma vista grossa e tal, mas agora o problema está começando a ficar mais grave. Então, você já vê aí algumas iniciativas começando a surgir, falando em limpar o lixo em órbita, estão começando a desenvolver conceitos, mas ainda tudo muito rudimentar, não tem nada ainda concreto, né? E o Brasil, por ser um país tão grande, né? É um alvo, né? Com certeza. Um dos maiores alvos, né? Então, a gente está sujeito. André. Oi. E lembrando que o Brasil também é um dos países que também jogam lixo lá em cima. A gente tem aí uns 20 lixos espaçais sendo rastreados. Nós também sujamos o espaço em torno de nós, tá? O Brasil não está fora disso, não. É verdade. Ninguém está sem culpa no cartório, né? Todo mundo suja um pouquinho. A gente suja até o nosso próprio planeta, né? Não vai sujar o espaço? O pessoal pensa, ah, vamos jogar lá, é tão grande, né? É muito humano isso, né? A gente é corpo, né? Temos a opinião aí do Gustavo, que eu vou comentar agora, que é o seguinte, está havendo agora um grande movimento de ida ao espaço, né? Não ao espaço profundo, mas ao espaço próximo. Exploração de asteroides, exploração de nervos, exploração e mineração da Lua. Turismo. Isso não é mais ficção científica, isso é atualidade. Eu tive agora nos Estados Unidos, passei uma temporada trabalhando no projeto, e realmente agora os grandes players da área de economia, de exploração, estão partindo para o espaço, estão levando a sério essa questão. Então, agora que é a hora de se discutir até onde o interesse econômico capitalista pode influenciar também a questão de exploração espacial, né? Imagina você agora começar a sujar a Lua, sujar, vamos minerar um asteroide, vamos minerar um Neos. Gente, isso não é ficção científica. Não é. Está sendo tratado seriamente, empresas estão sendo criadas para isso. Isso aí é a nossa realidade de hoje. Com certeza. E outra questão interessante também que o Monserrais pintou é justamente o protocolo, o procedimento, o protocolo internacional que foi criado em torno dessa questão. Ele falou assim, se por exemplo, esse tanque de foguete que vocês viram aí, se ele tivesse atingido um telhado lá no impuno, tivesse, enfim, causado estragos na casa do cidadão, de repente matado alguém, como o Marcelo mencionou, matado um gado, qualquer coisa assim, o que a pessoa teria que fazer? Ele teria que acionar o governo peruano, então tudo é feito pela via diplomática, esse tratado de 72 que regulou. Daí o governo peruano aciona o governo do país que lançou, enfim, que é proprietário desse lixo espacial, né? Do objeto que resultou nesse lixo espacial. Então daí, no caso, o governo peruano teria que acionar o governo russo, que era dono do satélite, do foguete, desculpa. Lançador. Isso, daí o governo russo acionaria a empresa que produziu o satélite, o foguete, desculpa, o lançador, o veículo lançador. Então, daí quem seria a responsabilizada seria a empresa que produziu e lançou o foguete. Isso foi o que o Monserrat me explicou. Mas aí você bate algum, tem um acidente de carro e você vai processar o fabricante do carro? É. É meio discutível isso, né? É, e até falou que esse mecanismo legal nunca foi acionado. Teve só um caso que poderia ter sido acionado, que aconteceu lá no Canadá há muitas décadas, perto da, um pouco antes, inclusive, da publicação desse tratado, que um satélite russo, também soviético na época, caiu numa área lá do Canadá, uma área bem inabitada, assim. Só que esse satélite, ele era movido por energia nuclear. Então, ele caiu lá e fez um estrago na região que ele caiu, nuclear mesmo, contaminou, um estrago ambiental mesmo. Mas daí, então, o Canadá poderia ter entrado com esse tratado, assim, acionado esse tratado, mas esse tratado não especificava desastres ambientais. Então, por isso, não deu certo. No fim das contas, o governo soviético deu uma grana lá para o Canadá e ficou por isso mesmo. Então, é isso, né? Essas questões são muito pouco reguladas ainda, e nos próximos anos, a gente vai ver cada vez mais uma discussão para regular melhor o espaço, porque as pessoas estão chegando mais lá, as atividades lá estão ficando cada vez mais frequentes, como a gente comentou aqui. Então, para a gente encerrar a live de hoje, vamos para o último assunto, que é um assunto que eu também escrevi sobre essa semana na Galileia, eu queria comentar com vocês. É um processo que levou aí 10 anos. Não sei se vocês ouviram falar que era o prêmio que o Google queria dar para a primeira empresa privada que pousasse na Lua, que era o Google Lunar X Prize, exatamente. X Prize é uma organização sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos, que eles organizam, desenham e coordenam esses prêmios megalomaníacos, para estimular inovação em várias áreas, coisas... Desafios. Exatamente, muito audaciosos. E daí o Google anunciou, recentemente, nos últimos dias, que esse prêmio estava cancelado. Na verdade, isso já estava fazendo hora extra há muito tempo, né? Ele estava sendo adiado ano após ano, foi adiado muitas vezes todos os últimos anos, porque as empresas não conseguiam lançar. Isso aí entende por quê? Era 2014 ou 2014, né? A primeira data era 2014, ele foi lançado em 2007, esse prêmio, daí desde então ele foi adiado ano após ano. Porque é muito caro e muito difícil você pousar uma sonda na Lua. Até hoje, só agências espaciais governamentais conseguiram fazer. Então, eu entrevistei no final do ano passado, pouco tempo depois que foi anunciado esse adiamento para março, até então o último deadline seria 31 de março de 2018. E eles, enfim, estudaram, contataram o pessoal das equipes finalistas, que eram cinco, era a Moon Express lá dos Estados Unidos, a Synergy Moon, que é um consórcio internacional, a Space U, que é de Israel, o Team Indus, da Índia, e o Hakuto, do Japão. Todas essas cinco finalistas não iam conseguir lançar a tempo de 31 de março. Então, o Google desistiu, falou, chega dessa palhaçada, não vou mais dar 30 milhões de dólares para ninguém, e é isso. Mas, enfim, eles olham para o processo com bons olhos, eles acham que foi positivo para a indústria, e realmente foi, né? Todas essas equipes aí de vários países desenvolveram tecnologias, criaram negócios mesmo que estão funcionando ali, todos falaram que vão continuar desenvolvendo esses projetos lunares e não vão parar por aí. Mas, de qualquer forma, é o fim de uma era, né? São 10 anos. Na verdade, é o começo de uma nova era, a exploração econômica do espaço, André. Embora o Google tenha promovido esse prêmio, na verdade, o que o Google quis é desenvolver conhecimento em torno disso. Embora se soubesse que era muito difícil você conseguir atingir esse objetivo nessa época ainda, mas a tecnologia que é forçada a ser desenvolvida para esse desafio é muito alta. Então, hoje em dia, você já tem uma gama de conhecimento sendo feito e já prototipado para atingir objetivos parecidos com esse. O Google, por exemplo, ele tem um projeto que ele financia, se eu não me engano, são 30 pessoas ou são 90 pessoas no mundo inteiro, inclusive brasileiros já participaram disso, que é o Singularity University, que a pessoa vai lá, cria uma startup que seja um negócio, mas que seja benéfico para a humanidade e o Google paga 30 mil dólares para cada um. E ali você desenvolve produtos fantásticos. Hoje em dia, você tem os aplicativos usando e foram desenvolvidos assim. Então, é importante essa cadeia de inovação, que ela existe, é importante que o Google promova esse tipo de premiação, mas, mais uma vez, com cuidado, porque a gente já está destruindo o planeta Terra. Vamos destruir a Lula agora, depois vai ser a Marte, então, temos que seguir com calma. Eu queria fazer também um paralelo com a Mars One, que foi, na época, vai para a Marte, se inscreve, um negócio meio reality show, mas que a ideia é essa, mesmo que não dê certo e que no final não aconteça a missão, seja missão para a Lula, uma missão para a Marte, o conhecimento, a expertise, a movimentação econômica, os empregos que são criados, os produtos, os spin-offs que surgem, acabam compensando. Apesar, talvez, do objetivo principal não ser atingido, não é em vão. Então, acho que a lição que vai ficar desse XPRIZE, talvez, mais para frente, daqui a alguns anos, se a gente olhar retrospecto, talvez seja essa conclusão que a gente chegue. Com certeza. E, recentemente, a última entidade pousada na Lua foi a China, a agência espacial chinesa. Eles estão, inclusive, desenvolvendo projetos de mandar sondas para a superfície lunar em parceria com a Índia, que também está com um programa espacial fortíssimo. Então, eles querem mandar pousadores lá para a Lua em conjunto. E, mesmo que esse prêmio tenha acabado, vocês podem apostar que, em breve, a gente vai ver a primeira empresa pousando na Lua. Não vai demorar muitos anos. Exatamente. Você tem hoje a questão aí, os nascedores dessas empresas que estão investindo nos CubeSets, que são os satélites pequeninos, de 10, 15 centímetros. Esse é o maior medo também, porque eles vão invadir a órbita. E, como é leve, vai ser barato você lançar. E, com a miniaturização, você pode ter um pequeno satélite promovendo aí uma série de serviços para uma população. Então, é uma nova onda que está chegando, que é do CubeSets. É verdade. São esses pequenininhos, né? Sim. Bom, pessoal... Ah, e eu lembrei aqui, tem um... Desculpa, eu cortei. Não, imagina. Tem um projeto fantástico do Otto Winter de São Paulo. Eles estão há muitos anos aí trabalhando em torno também de lançar uma sonda que vai explorar, se eu não me engano, o citron de asteroides. Só para dizer que o Brasil, com esforços isolados, mas nós também estamos querendo ir para o espaço. Ah, legal. Sempre bom, né? Então, precisamos lutar pela ciência, conforme a nossa campanha aqui, e incentivar e divulgar também esse tipo de ação aí. vamos atrás também. Como chama? Otto Winter. Otto Winter. Otto Winter. Legal, vamos saber. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Luneta dessa semana. Convido vocês a voltarem na semana que vem, sexta que vem. Luneta está aqui toda sexta para comentar sobre as novidades aí do espaço que aconteceram nos últimos dias. De novo, entrem no grupo do Luneta para a gente continuar conversando por lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. que vocês tenham gostado também. É muito bom estar aqui. Então, é isso, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.